Oi gente, Liga! Mais filmes pra vocês! Dynasty Warriors é uma dessas franquias seculares dentro do mundo dos games. Se você já teve algum Playstation na vida, com certeza o game já cruzou seu caminho de alguma maneira. É gente, agora a obra chega numa adaptação inédita para telas dos cinemas. E tem ali como pano de fundo um romance chinês. Então, primeiro a gente tem ali a história dos últimos anos da dinastia Han. E depois nós temos a China, como ela foi dividida em três grandes estados. Exatamente, a adaptação cinematográfica desse jogo foi anunciada pela primeira vez em 2016. Num evento da Co-Ei e tudo mais. As gravações terminaram em 2017. O filme teve aí os seus adiamentos por conta da pandemia. Estreias que foram adiadas normalmente ali antes da pandemia também. E agora em 2021, a Netflix resolveu que queria distribuir esse filme globalmente para a gente. Graças a Deus! Porque a gente pôde assistir e estamos aqui para conversar. Tanto com o David Jones quanto com o Heiter Man. O Heiter Man tá aqui, né? Não tô louco, né? Tá aqui, né? Olá, Heiter Man. Olá, David Jones. Tá traumatizado. Tá traumatizado. É porque eu não tava na tela aqui, eu fiquei na dúvida agora. Eu falei... Tô traumatizado, cuidado. Não, vai tá. Ô, David, você sabe que o Jefferson esquece de anunciar a galera aqui, entendeu? E aí... Ah, é? É, é. Não, eu só esqueci o Heiter Man uma vez, mas nem vem. É, tipo, vocês, que ninguém deu as boas-vindas pra ele, né? Não, o que acabou de falar, ué? Ah, falou? Não, só tamo aqui com o David, com o Heiter Man. Eu ia chegar nessa parte, né? Eu ia falar que eu assisti um filme, mas que é bom ter um convidado igual o David que manja bastante da franquia pra ser nossa bússola, porque eu ainda tô perdido, cara. Eu ainda não sei bem aí. Você consegue ajudar a gente? Contar um pouquinho mais desse universo? Vamos lá. Assim, eu gosto muito da Ashford, tá? Quando eu joguei o primeiro, que eu joguei, eu joguei o 3, né? Sei lá, 10, 15 anos atrás, faz muito tempo, né? Sim. E o 3 foi o que popularizou, assim, ficou muito famoso, foi o bombado e tal, e eles começaram a basear tudo a partir da Ashford 3. Na época, não tinha internet que nem a gente tem hoje, e eu gostei tanto daquela história, tanto daqueles personagens, que eu, com as limitações que a gente tinha na época, tentei achar os livros, porque é inspirado numa história muito famosa, na China, que é baseado na história real deles, né? Dos guerreiros que existiram de verdade lá, e misturado com ficção, que chama o romance dos três reinos, né? Eu não achava de jeito nenhum, nenhum, nunca achei. Hoje em dia você acha, até. Até a primeira vez que fui nos Estados Unidos, isso mesmo, 16 anos atrás, a primeira vez que fui nos Estados Unidos, eu fui lá, eu entraria nos Estados Unidos procurar se eu achasse um romance dos três reinos, não achei. Aí, né, essa história é muito popular na China, tanto que existem muitos jogos que se inspiram no romance dos três reinos, mas assim, cilhões, é o troço, assim, pra eles que eles mais gostam, né? Da história pré, dois mil anos atrás, né? E o Dario História 3 foi o primeiro Musou que eu joguei, aquela coisa, e na época era coisa louca, eu falei, este texto 2, né? Tipo, você matar um monte de inimigo, era maneiro demais, né? Mas o que me prendia a mim era a história. Eu sempre gostei do modo Musou e tudo, mas eu gostava muito da história, muitos personagens. E, inclusive, tem um livro que todo mundo conhece, que se chama Arte da Guerra, e ele foi escrito por um dos descendentes que tá nesse filme aí, que é o Su Tzu, e ele é descendente do Sun Jian, que é o cara que aparece nesse filme também, e ele que escreve Arte da Guerra, esse livro tem, tipo, isso aí, mil, dois mil anos, e até hoje a gente tem, e começa lá nessa história dos três reinos. Agora, o filme... Vamos lá, gente, primeiro, assim, eu tenho que contar que a gente assistiu o filme sábado à noite. Comendo salgadinhos. Comendo salgadinhos. Tomando refrigerante de chá verde. Mas, assim, eu tenho que falar pra vocês que eu casei com essa pessoa, eu sabia o nível de fascínio por Dylash Warriors. E, assim, pelo menos ali uma meia hora de filme, eu tinha a impressão que eu tava vendo o filme com comentários do diretor. Com comentários do diretor, esqueci de falar. Que ele aqui, a todo momento, uma hora que eu olhei assim pra ele, ele falou, eu tô falando muito, né? Eu posso falar um negócio antes de começar a falar do filme? Eu acho que esse filme é uma oportunidade perfeita pra gente falar pro pessoal mimizento que quando sai alguma coisa, eles falam assim, nossa, mas não parece com o anime. Nossa, mas não parece com o mangá. Esse filme, é por isso que a gente precisa ter adaptações feitas de uma mídia pra outra. Porque esse filme, pra mim, foi exatamente, os caras tiraram o jogo e botaram no filme. E aí, só fica galhofa pra mim, cara, quando eles fazem isso, sabe, sem adaptação. Simples assim, é por isso que você precisa fazer adaptação de mídias, uma pra outra. Assim, pra mim, eu vi ali, eu falei, nossa, parece um Musou mesmo isso aí. Só que é uma coisa boa, assim, visualmente falando. Porque os caras não tinham grana pra fazer a parada e fica galhofa quando você assiste o negócio, cara. O problema é, eu acho que, assim, se você procurar, sei lá, o Guan Yu, que é um dos personagens físicos, ou o Lu Bu, eu acredito que isso foi propositado de uma tal maneira que porque eles são os personagens da história chinesa. E se você procurar, tipo, Guan Yu ou o Lu Bu, você vai ver imagens de mil, dois mil anos atrás que ficaram daquele jeito. Assim, é assim que foi passado, por gerações. Então, acho que eles não iam tentar mudar isso, sabe? Então, apesar de estar realmente muito fiel a algumas coisas ao jogo, tipo, as armas que eles pegam, é assim, toda hora de história você tem a arma, tem várias armas, né? E tem a arma lendária, que você libera lá fazendo sei lá o quê. E, tipo, por exemplo, a do Guan Yu é aquela arma lendária lá, igualzinha, sabe? A do... A do jogo, né? Tipo, o Guan Yu aí, ele ainda é mais louco no jogo. Ele tem uma barba que vai até o chão, um negócio de louco, assim. Eu, cara, pra mim ele foi o personagem mais caricato em termos, assim, de aspecto, de visual, porque ele é muito uma estética de arte chinesa, de livro, de pintura clássica, sabe? Até a pintura em cima do olho, ele tem a barbinha, ele faz assim também e tal, tudo mais. Mas ele é o personagem mais legal do filme, tirando o Lu Bu, que pra mim é fora de série. Quem conhece ele no jogo sabe que o personagem é um monstro e no filme ele não é diferente. Mas o Guan Yu, cara, é maravilhoso, maravilhoso. Sim, foi o personagem que eu mais gostei, inclusive eu falei isso na hora. E eu, uma coisa que eu tenho comentado no filme, eu quando jogava Dynast Warriors, eu nem sabia inglês direito pra entender qual que é a concepção toda da história. E eu lembro que eu mexi em uma vez que ele tinha parte de estratégia. que assim, ah, tinha umas cartinhas e você ficava vendo, o Dave falou pra mim que era um dos jogos ruins. É, na verdade o Dynast Warriors foi evoluindo e em vez dele ir melhorando, ele foi piorando, né? E aí eles foram adicionando cada vez novos modos, que era um mais chato que o outro, fazer menos sentido, que em vez de fazer as campanhas, né? Que era a parte mais legal. E aí quando começou a entrar esse troço de estratégia, teve até os spin-offs, que era só estratégia, sabe? Tem jogo Dynast Warriors que é tipo de RDS, sabe? É, você bota o soldadinho no mapa, né? É, e não é isso, não sou nunca foi, né? Esse negócio aí, que o legal são as batalhas. E assim, que é aquele negócio, tá no Netflix? Então o focão pode ver, tá, o único que você gasta mais nada pra você já ter Netflix. Então, vê. Mas que isso, né? Agora, e, inclusive, te cortando um pouquinho, mas já tem uma pergunta do Zero Drake One, que ele mandou aqui, olha. Precisa acompanhar algo Dynast Warriors para assistir filme, pra quem não conhece a franquia? Olha, eu, ó. Resposta é, mesmo se você conhece a franquia, a chance é que você vai entender muito pouco. Porque a edição do filme... Ele divide o protagonismo de uma maneira curiosa, na minha opinião. Porque uma hora você tá acompanhando a narrativa ali do Kau Kau, aí você pensa, não, esse cara é o protagonista. Mas aí depois você vai lá no Libei, Libei... Eu fico raiva desse cara aí. Libei, Libei. Libei. Depois você vai vendo que é um trio, né, dos irmãos ali. É, o Libei, Libei e o Clássico final. É, e aí você fala, não, beleza, então são esses três, na verdade. E aí tem um outro momento que você, quando começa aquele romance ali do Lubu, que aí você fica, não, peraí, então agora esse cara aqui. Então ele divide o protagonismo de uma maneira que às vezes você não sabe exatamente qual que é o rumo que a história vai tomar se você não tivesse a base dos jogos pra entender que, na verdade, é o início da divisão dos três reinos. É, o que acontece, o filme eu achei ele bem mal editado. Parece que eles cortaram, eles tiraram um pedaço do filme que deveriam ter. Sabe, tem um momento, porque assim, uma coisa muito forte no Dan Schwartz é a questão do momento, assim. Ou você vai com um general seu, você derrota outro general que tá quebrando todo mundo e aí aumenta a moral das suas equipes e você vai pra cima e os seus soldadinhos de chuva lá ficam melhores. Isso, eles até comentam isso no filme, mas, por exemplo, o Guanyu derrota, qual o nome, cara, é o Huashong? O cara lá que tá matando todo mundo, sabe? E o Guanyu derrota ele. É, dali corta, tipo assim, foi um grande momento pras forças aliadas, foi derrotar aquele cara. E aí corta pra, ih, perdemos todos os nossos soldados, não sei o que e tal. Tipo, naquele momento eles ganhou o Huashong, vão pra cima do Dong Zhuo e perdem. Só que não mostra eles perdendo. Não. Só mostra numa outra cena, todo mundo foi embora e tomou mal, sabe? E isso acontece depois, no final também, né? Porque, cara, você... Bom, quem não tá ligado na história não sabe o que acontece, mas assim, o Dong Zhuo, que é a grande ameaça, ele não é derrotado pelas forças aliadas. Eles tentam e eles perdem, porque não dá pra tancar o Lu Gu. Não dá pra tancar o Lu Gu, não dá. E assim, no filme eles botaram um bagulho completamente... Aquela luta do Lu Gu contra os três lá, eu achei bizarro, meu Deus. Mas o... Forthman, forthman. E no jogo não tem nada disso, no jogo não tem nada disso. Tem essas coisas, tipo, o cara... Ele virou um raiding, né? Tem os elementos em paz, não é? É, tem os elementos em uma arma, que você bate, você é um choquinho. Não troca, ele virou um torrado, nada, ele é elétrico. O Lu Gu corta uma encosta, cara. Ele derruba uma montanha inteira pra pegar o... Não é Cal-Cal, mas a gente vai chamar ele de Cal-Cal aqui, tá? Mas derrota... Eu fiquei com raiva do Cal-Cal, cara. O Cal-Cal, inclusive... O Cal-Cal pode ter raiva mesmo. Eu fiquei com raiva dele. Os caras iam fazer uma peijoada pra ele lá e ele matou todo mundo, cara. Então, eu queria dizer que o Cal-Cal é um personagem bizarro, mano. Quando eu comecei a assistir, aí eu vi ele falando, não, ele é inteligente, tal, não sei o quê. Associei diretamente ali, na hora, pum, Oda Nobunaga. Ele é o Oda Nobunaga da China, mas vamos levar. Só que aí, pô, estrategista nato, super inteligente, dali a pouco ele acorda com a noia. Ô, esse cara quer me matar. Vou matar ele. Você vai lá e matar todo mundo. Aí ele vai embora. Aí, cometi um erro, mas tudo bem. Erros acontecem, vamos embora. Falei, como vamos embora, meu amigo? Véio, o que que você fez, cara? Não acredito. E essas coisas eu não tenho no jogo também. Odiei esse, cara. Eu fui inventar nesse negócio, né? O Cal-Cal, ele é o grande político da Shorter, né? Ele é a grande ameaça, porque assim, quando tem... Isso também não mostra direito no filme, que é a Revolta dos Turbantes Amarelos, né? Que aí é o Nobunaga Rebelo. Todos os danos de história começam nessa luta. Que o Zhang Jiao, ele é um líder religioso que utiliza a ciência. Só que lá eles vinham como magia negra, né? Só que no filme, não. Era magia negra mesmo, ele fazia zumbi. O cara invocava um zumbizão, mano. O zumbi pula de barriga com a espada assim no outro, assim. Eu falei, foi sensacional. Eu falei pra Thaís, a gente começou a ver. Ah, não, eu falei, o Zumbi Jiao, ele faz explosões, né? Ele usa ciência e tal, e de repente zumbis e... Sabe? E quando tem a rebelião, o Cal-Cal, desde o início, é uma pessoa da política. Ele não era esse cara solto aí que... Que aparece, né? Que aparece. Não, ele já é da política, já é do governo, já está nos trâmites. E desde o início, ele vê tudo aquilo ali como uma oportunidade. Eu vou acender ao poder. E ele trama tudo. Ele é o... Pois ele já é o cara mais velho, né? E ele junta generais fortíssimos e tal. E ele é a grande ameaça no Dark War. Porque o Liu Bei, ele é o bonzinho. Cara, o Liu Bei é horrível, tem vontade de bater nele, velho. Mas sim, ele é o bonzinho. Pois é. Ele é o bonzinho, ele tal. E o Sun Jian, que é o outro, que mal teve destaque nesse filme. Porque são os três, né? É verdade, né? O Sun Jian não pareceu. O Sun Jian quase... Né? Ele também, ele tem a família dele gigante, ele também tem direito ao poder. E aí eles brinham de si. Mas muitas vezes o Sun Jian, o Liu Bei se une contra o Kau Kau. Inclusive, tem um filme, que é de 2008, eu acho. Que tem um e dois, que esse vale muito a pena ver. Que chama Red Cliff, tá? Ah, eu sei o que é. É um filme feito pelo John Woo. Sim. E é sobre a Batalha de Shibi, que é uma batalha famosa no Dark War também. Que você luta em cima dos barcos, pega fogo e tal, não sei o que. É sobre essa batalha, o Kau Kau de um lado e o Liu Bei e o Zugi Liang. Que é o grande estrategista da Shu, só que não aparece nesse filme. Do outro, esse filme é muito bom. É completamente diferente disso aqui, é um filme mais real, sabe? Não tem todas as maluquices que tem. Esse é muito bom, Red Cliff. Eu liguei com esse filme também, mas eu gosto pra caramba. Eu gostei do comentário do cara, que o cavalo fazendo drift na floresta é o melhor. É verdade. Aquele cavalo, mano. Aquele cavalo do cara da lança de trovão lá fazendo drift, assim, ó. Esfilado, cara. O da lança é o Nubu. Aquele personagem que aparece na floresta que fornece as armas lendárias é a criação do filme. É, não existe. Aquilo não existe no filme. Não, não. É a lojinha de venda. É, o Ferreira. Que assim, no original, todo mundo tem a sua arma lendária. Tipo assim, você libera a arma lendária do boneco jogando, mas quando você vai lutar contra o boneco, ele vai lutar com a meliandária dele. Mas não tem a sua arma. Não tem essa coisa mística toda e tal. Tipo assim, eles chegam lá, tá ligado? E a mulher só fica com o teu boneco, a gente tá no calcal. Tipo, cara, me perguntei, me dá a minha arma. Deixa eu ir embora, por favor. Quero ir embora, me dá a minha arma. E assim, o troço é tão, a edição é tão esquisita que eu só fui me ligar que ela tava contando a história do calcal, quando voltou pra ela e ela disse que ela tava contando. Porque do jeito que corta e começa a passar a história do calcal, parece que só tá mostrando a história dele, sabe? Eu passei mal no seu, eu também não tava entendendo nada. Não tem que passar uma história que tá sendo contada. É muito confuso mesmo, sabe? Melhora depois, né? Não, é, assim, melhora, mas o que acontece? O Dani Choro mesmo, ele começa depois, né? Do Dom Zouro. Depois que tem o Dom Zouro que divide os três reinos, aí começa, né? Acaba antes, assim, olha, eu gostei, sabe? Até eu vi aqueles personagens, sabe? Eu nunca tinha visto eles na tela desse jeito. No Redcliffe tem também, mas era diferente, sabe? E eu achei maneiro, eu quero que tenha a continuação. Só que eles têm que, assim, abaixar muito, assim, o anime que esse filme vira depois de um momento, né? Então, isso que eu ia perguntar. A caracterização de personagens, ela tá muito boa? Tá muito fiel. Não parece nada com cosplay. Se você compara ali com essa... É porque outra coisa que rolou também. A gente tá assistindo com o celular aqui, no Google, e ele me mostrando, ó, fulano de tal, é assim. E tudo tava muito direitinho. Tanto é que uma coisa que me chamou atenção foi o momento que apareceu o Kau-Kau a primeira vez, apesar de não ter a barba no começo, que o David virou pra mim e falou, eu acho que esse é o Kau-Kau. Aí ele, é o Kau-Kau. Eu falei, nossa, mas como você adivinhou? Foi inclusive essa cena que apareceu aí do cavalo na montanha. Ele falou, não, porque a roupa é essa. É, porque assim, o Dark Story é muito bem dividido, né? Tipo, a galera do Shoe é verde, o Dubu é vermelho e o E é azul. O Kau-Kau é azul e o roxo, né? E assim, é um troço que diferencia bem, dá pra você identificar bem essas coisas nele, né? E o Kau-Kau, aquele chapéuzinho, aquele jeito e tal, e aí tem uma hora que ele bota a armadura, né? Que aí ele vai, inclusive, fica mais parecido ainda. O Lubu ficou muito parecido, né? O Lubu, é, o chocado, eu gostei muito do ator do Lubu também. É que assim, a lenda do Lubu foi que assim, ele era um guerreiro que não tinha aliança com ninguém, ele era tipo um mercenário, né? E ele ficou conhecido por uma batalha e ele ter matado sozinho mil homens. Mas assim, a gente tá falando do mundo real, imagina isso no mundo real, não é no mundo de anime que esse filme se passa, tá ligado? Então ele, muito, muito, muito poderoso. E no Hulaugate, que é a primeira vez que o Lubu aparece, simplesmente não dá pra você derrotar ele. Ele fica lá na frente do portão e ele fica destruindo todo mundo. Ele, tipo, um tropeço, pode tentar lá, você vai morrer. E aí, no filme, eles fazem isso igual, que os três, né? Os três irmãos vão lutar com ele, e no jogo é assim. Enquanto o Kau-Kau consegue dar a volta pra expulsar o Dom do Zoho de lá, porque não dá pra entrar no Hulaugate. Fala que esse lugar é uma fortaleza penetrável, e eles conseguem dar um jeito pra expulsar o Dom do Zoho. E aí é a doideira, que tem essa luta, e aí depois simplesmente corta pra acabar o Dom do Zoho. A gente não vê o resultado, tipo, o grande otagonista do filme, que é o Dom do Zoho, a gente não vê como é que ele morre. Mas ele morreu pra mim, ele continuou lá, na verdade, no governo. Não, ele não continuou, Jeff, ele morreu. Aí que tá. Ele morreu, deu a entender pra mim que ele tinha fugido pra algum outro lugar. Pois é. Cada um entendeu o negócio. Exato. É isso que a gente fala que eles são muito ruins. porque acontece, isso na história do jogo, eles seguem a história do jogo igual, tá? Então o que acontece depois daquela batalha? A Jaoxan, que inclusive tem uma participação pífia, no... Pífia. Ela só aparece, ela é a que aparece no final, né, na carruagem lá. É, mas sabe qual é a história? Quem mata o Dom do Zoho é ela. Ah não, eu imaginei, porque ele fala, né, ele te adora, aproveita e pega aí. Sim, é ela e o Lubu. Como esses personagens são fictícios, a Jaoxan principalmente, a Jaoxan é uma, que ela é considerada completamente fictícia, sabe qual é? Ela e o Lubu matam ele, o Dom do Zoho, porque ninguém conseguia derrotar o Lubu. Ele foi lá e matou junto com ela e depois eles fazem meio emboscado o Lubu, junta todos os generais e juntos eles conseguem derrotar o Lubu e o Guan Yu mata ele. Então tipo, tudo isso aconteceu, só que não mostra no filme. Cara, eu vou contar pra vocês que eu tava vendo a luta dos três, né, e aí do nada recebi uma mensagem no WhatsApp e eu baixei a cabeça pra ver e a hora que eu levantei tinha acabado a luta. É porque ele vai embora. O Lubu vai embora. Que rola a fumaça e tipo, ele é convocado de volta. Falei, mas cara, quem é aí? Só ouvi o cara falando, não morram. Tô saindo fora, maluco. Falei, caramba, meu. Chamaram ele via sinal de fumaça. Via sinal de fumaça. Literalmente. Preciso do Lubu. O Lubu é o cara, mano. Ele segurou o exército inteiro, os maluco, mano. Eu adoro esse personagem aí. No jogo ele é muito bom também. Mas pelo menos deu vontade pro Jeff jogar o jogo, começar a jogar o jogo aí. Eu, é, então, nunca tinha me interessado pelo Romano dos Três Reinos. Acho que por conta de eu gostar mais da história japonesa, da história, tipo, quando falo, história oriental pra mim é só o Japão que eu considero e eu acho interessante de acompanhar. Mas aí já tinha passado por vezes aí no Romano dos Três Reinos, nunca tinha me interessado 100% nele. Aí dessa vez, com o filme, fiquei com vontade e fui e baixei um dos Dynasty Warriors pra jogar. Não era nenhum Dynasty da franquia original. Era um spin-off que é o Orochi Warriors, né? Que é a versão que une um crossover entre os heróis da China e os heróis do Japão. E aí tem um outro personagem que tá igual. O Lubu tá igualzinho. A mesma armadura com aquela cara, aquela carranca no peito. Tá igual, idêntico. Eu olhei e falei, não, não acredito, cara. Tá igualzinho mesmo. Que beleza. E o Guan Yu, não. O Guan Yu, ele é um pouco mais saradão. Ele é gigante, né? No jogo e no filme. Ele é um pouquinho menor. Mas ele ficou muito legal. Eu adorei aquele personagem. Até o cavalo do Lubu é o cavalo do jogo, que é o Red Hair, né? Que é o lebre escalade. É o que considera o cavalo mais rápido do mundo. Então o mundo entende a China, porque lá, por exemplo, o Lubu era só a China na época. E quando o Guan Yu mata o Lubu, ele pega o cavalo pra ele. Oh! Ativement. Guan Yu é muito maneiro, velho. Fica jogando gol lá e fala, não, eu vou bater nele. Quando chegar a hora, eu vou bater nele. Falei, ah... Mas eu sempre achei injusta a morte do Lubu, porque juntou todo mundo nele. Não teve um que aguentava no X1 com ele. Não, ninguém. Juntava todos eles pra conseguir matar. É muito bom. A história desse cara é muito famosa, meu. O cara tem tudo quanto é. Assim, você pega qualquer anime que tenha, ou anime, ou mangá, ou mangá, ou mangua, principalmente. Onde tem personagem que pega poder emprestado de outra entidade, não sei o que. Sempre tem ele, ou usando o nome de Feng Shun lá, que é um nome que ele usa também. Ou como o Lubu mesmo. No próprio The God of High School, se não me engano, tem um personagem que usa os poderes dele. E é bizarro, cara. É histórico lá dentro da China. O Correio tá falando no chat que tem no Overwatch a skin dele. Ah, sim, sim. Muito incrível, cara. Muito incrível. É o Ripper. Com as peninhas na cabeça. Olha aí, ó. Os penão de Fênix doido lá. Maravilhoso. É. Mas tem vários personagens que tem essas penas, né, de Fênix na cabeça, assim, né, igual dele. É, na China, né, faz parte lá da... Imagina que faça parte da indumentária. Quem sou eu pra falar como que é um cara que se veste naquela época? Porque eu realmente não sei nada, absolutamente nada da China. É, é verdade. Ai, meu amor, muito obrigada por ter dado essa aula de Darnet Force aqui pra gente. Foi uma aula. Valeu mesmo. Não tô mais perdido. Muito bem. E você que tá aí em casa, deixa aqui nos comentários que você jogava Darnet Force, você viu o filme e o que você achou. Exatamente. E não deixe de acompanhar a gente aqui na Twitch também e no YouTube, a Ta, e a gente com o Mais Geek, que você deve estar vendo ele por lá também. E aqui na Twitch você tem o Nico Manson, que sou eu, você tem o Príncipe da Proteína, que é o Clayton, e o RetermemTV, que é o Anderson, com lives diárias aí. Você pode acompanhar a gente todos os dias, se quiser. E o Dave também, né? E o Dave também, poxa, desculpa. É, isso é óbvio, né? É isso aí, galera. Muito obrigado a quem acompanha a gente até agora e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.